Oi galera, hoje tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo de mostrando meus materiais escola básico, né? Mas antes disso, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscreva no canal, caso você for novo aqui no canal e se você não for inscrito aqui no canal e ativa o sininho de notificação, tá bom? Para não perder vídeos novos, tá? Tá aqui meus materiais escolares básicos, esse aqui é o meu caderninho da Hot Wheels, né? É esse aqui, né? Mas ele tem adesivos muito maneiros, assim, né? Tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá aqui, né? Tem adesivos maneiros, assim, né? Tem outro daqui, ó, do outro lado, peraí. Ah não, aqui não tem nada, pensei, peraí. E esse aqui é o caderno da Hot Wheels, mas esse aqui agora, próximo material, caderno, quer dizer, é desse aqui, ó. Ah, esse é o do Batman, mas não tem adesivo, né? Mas eu vou mostrar mais ainda materiais. Aliás, esse aqui é o do Rei Leão, né? Tá aqui, né? Vocês passam no cinema faz tempo nisso, mas não sei se vocês assistiram, poste aqui nos comentários se vocês assistiram esse filme do cinema, né? Adesivo maneiro, mas eu gostei, né? Desse caderno. Mas, peraí, tem outro lado daqui que eu tenho. Entenderam isso? Aí, aí, peraí. Aí, esse aqui é a minha régua, né? Olha que legal, né? Ele é de borracha, né? Assim, né? Ele é assim, mas ele não quer uma linha de plástico, né? Aí, esse aqui, peraí. Esse aqui é o meu estojo novo, né, gente? Tão vendo aqui? Aqui. E o próximo é essa coisa aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui que tá bem longe, peraí. Ah, essa aqui é essa... Peraí. É a minha pasta pra guardar as coisas, né? Vocês estão vendo, né? Mas, agora, esse aqui... É meus lápis de cor, né? Esse aqui é o meu lápis de cor, né? Que ele vem com umas cores diferentes, por trás e por da frente, né? Vou mostrar depois de vocês, peraí. Peraí, galera. Peraí, galerinha. Agora, assim, né? Vem esse aqui, né? É legal, tem esse de ouro, né? De prata, né? Tem várias coisas diferentes, né? Então, aqui, esse lápis de cor, né? E, olha, eu vou guardar esse aqui depois, peraí. Eu tirei, né? Mas, esse aqui, agora... Peraí, que esse aqui é o apontador, né? Novo, né? Porque ele vem... É dois legais, né? Porque esse aqui é com um pequeno, com um grande, né? Que tem que apontar, né? E pronto, né? E outro aqui, é esse aqui, é minha borrachinha, né? Não sei se não tem um, né? Mas, são dois, né? Mas, esse aqui são minhas canetas, né? São vermelho e azul, e... Eu vou cantar uma música assim. Caneta azul, azul caneta. E outro aqui... Aí, outro material, o escolar, é esse aqui, né? Isso é cola, né? E outro... O último material... Ah, tem mais uma coisa aqui. Esse aqui é o... Minha tesoura, né? É grande, né? Aí... Aí, eu tô aqui... Peraí que tem esse... Cadê o negócio? Eu tô achando o negócio, peraí, gente. Tá aqui, esse aqui é meu livro, né? De ler, né? Mas, você... É... É, e esse aqui é o meu material escolar básico, né? Mas, agora, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se vocês gostarem, deixem muito like. Se inscrevam no canal e ativam o sininho de notificação, tá bom? Pra eu não ficar perdendo muitos vídeos, tá? Então, é isso. Então, tchau, galerinha. Tá bem ali, né? Tá bem ali, né? O outro... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri